Fala meus amigos, beleza? ADM Execute. Hoje pessoal, estou aqui para mostrar para vocês aí, no jogo Flight Simulator aí, um voo sobre a cidade de Arapongas, Paraná aí, beleza? Eu estou aqui no aeroporto aqui de Arapongas, entre Arapongas e Sabáldia, e eu vou estar iniciando o voo aí, mostrando para vocês aí um pouquinho da cidade de Arapongas aí, vista de cima aí, beleza? Fica comigo aí, acompanha. Se você é de Arapongas, principalmente, deixa seu like aí neste vídeo aí, e se puder se inscrever no canal e compartilhar, eu agradeço de coração, beleza? É nóis! Como vocês podem ver aqui, ó, aeroporto de Arapongas. O avião é um pouquinho ruim de decolar, viu, pessoal? E eu não sou muito profissional nesse jogo, não. Se eu errar aí, vocês me perdoem aí. Haha! Vou virar lá para a direção da cidade, né? Pra quem não sabe, pessoal, esse jogo aqui, ele é, claro, né, o nome dele já deixa claro, ele é um simulador, né, de voo, mas assim, até o tempo de voo, de uma cidade para outra, de um país para o outro, ele simula. Por exemplo, se demora duas horas para eu chegar na cidade, aqui vai demorar duas horas. E, obviamente, eu estou aqui com todas as assistências ligadas, porque eu não sou nenhum profissional nesse jogo aqui. Vocês podem ver, ali embaixo fica a rodovia. E agora nós estamos chegando aqui na cidade de Arapongas. Ali, logo na frente, ali, ó, fica o Jardim Tropical, ó, vou passar em cima dele agora. Jardim Tropical aí, pessoal, ó. Agora eu vou passar aqui em cima do Pontilhão, onde é a entrada da cidade aqui. Ali do lado, ali, pessoal, ali onde fica a PNAC, ó. Ali fica a PNAC e outras empresas ali. Ó, a PNAC fica aqui também, a outra empresa. Estou passando agora em cima do João de Freitas, ó. Aqui é o Jardim Universitário, o cara velho do lado. Aquele lago ali, pessoal, é a antiga Rabitolândia ali, ó. Ali agora faz parte do condomínio, ó. Como vocês podem ver, ó. Ah, outro detalhe importante, viu, pessoal. Esse jogo aqui, é... O momento do voo dele é exatamente o mesmo momento do nosso dia a dia, da vida real. Ou seja, se eu estou voando aqui, um exemplo, meio-dia. Vai ser meio-dia no jogo também. E se estiver chovendo, vai estar chovendo no jogo. Se estiver à noite, vai estar à noite no jogo. Enfim. É muito bacana isso. Deixa eu me identificar aqui onde eu estou agora. Porque eu me dei uma distraída. Ah, sim. Eu vou passar em cima do cemitério lá de Arapongas. Para vocês verem o formato do cemitério. Que ele é um formato de uma... Acho que é uma durinha. É um formato de um pássaro. Ou pelo menos era, né. Não sei como que está aqui no jogo. Está vendo ali embaixo, pessoal? Ali é o cemitério. Mudou um pouco, né. Agora eu vou ali... Sentir da Demóble... Do Jardim Araucária. Aquela rodovia ali da frente, pessoal. É a rodovia onde vai para Mandaguari ali. Maringá. Ali é a rotatória. Aqui, ó. Embaixo. Fica o Jardim Interlagos. O Jardim Araucária. Esses barracões aqui, ó. São os barracões da Demóble, ó. Como vocês podem ver, ó. Barracão da Demóble. Ali embaixo, ali, ó. É o Jardim Araucária ali. Mais para frente ali, ó. O Jardim Araucária aqui, pessoal, ó. Araucária é um, dois, três. Ali é o Corina. O Vale das Pirovas fica para lá. O legal desse jogo que você descobre até... É lago, represa. Onde você não sabia que tinha. Ali, se eu não me engano, deixa eu ver. Acho que ali é o Parque dos Pássaros, ó. Vou passar em cima do Parque dos Pássaros, pessoal. É, exatamente. Aqui é o Parque dos Pássaros, ó. Bacana, né? A Praça Mauá, acho que onde fica a Praça... Ah, a Praça Mauá tá aqui, ó. Tá vendo a Praça Mauá ali, pessoal? Deixa eu ir lá nas indústrias agora. Às vezes eu fico meio perdido aqui. Ali é a Avenida Maracanã. Tá vendo ali, ó? Avenida Maracanã. E aqui fica as empresas aqui. E aqui, logicamente, são muitas empresas. Arapongas Paraná é a segunda maior cidade... Segunda maior cidade, não. É a segunda cidade que tem mais empresas de móveis do Brasil. Ela fica atrás somente de Ubar, Minas Gerais. Como vocês podem ver, são muitas empresas. Então, eu não vou saber identificar, né? Todas, 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 exatamente. Mas... Conheça algumas. Ali do outro lado, ali fica o Flamengo, o São Rafael. Lá pra frente, o Águias. Vocês podem ver aqui, ó. O Parque Industrial. Ali, ó. Daquele... Onde eu vou passar em cima, ali fica... O Jardim Bandeirantes. Vocês podem ver lá embaixo o desvio, ó. Eu quero ver se eu vou lá na Zona Sul agora. Se o pessoal aqui do Paraná gostar desse vídeo, eu posso fazer um vídeo futuramente de outras cidades aí. Se vocês curtirem aí, vocês deixarem no comentário aí. Eu posso fazer um vídeo aí de Maringá aí, de Londrina, outras cidades aí. Eu quero ver se eu chego lá na Zona Sul agora. Deixa eu me identificar aqui, que... Ah, tá. É pra cá, pessoal, ó. Se eu não estiver enganado, aqui fica pedreira. É, eu acho que é isso mesmo. O aterro fica ali na frente, ali, ó. Exatamente. A rodovia ali do lado, como vocês podem ver, ó. Aqui é o aterro, pessoal, ó. Próximo ao Jardim Planalto, aí. Rodovia ali do lado, ó. Onde vai pra Apucarana, Paraná. E aqui nós estamos chegando na Zona Sul aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem um lago lá, ó, pra frente. Ali é o Piacenza, né, aquelas casinhas ali, ó. Ó que bacana, pessoal, ó. Em cima aqui do Moli Center. Aí ali tem outras empresas ali. É muito legal, né, pessoal. Ó, aquela represa ali mesmo, ó. Eu não sabia o que tinha aqui na cidade, ó. Ali é o Piacenza, ó. O último bairro que foi construído na cidade. Fora os da imobiliária, né, que estão pra sair. Aí, pessoal, como que é a vista ali dentro do avião, ó. Claro que aqui eu tô com todas as assistências ativadas, né. Porque se não tivesse, muito provavelmente, o avião nem decolaria. Cidade é até um pouquinho grande, né. Olhando aqui de cima, assim, ó. Mas é isso aí, pessoal. É... Eu gravei esse vídeo aqui mais, assim, ativo de curiosidade, assim. E porque eu achei muito legal também. É muito legal, assim, você passear em cima da cidade. Principalmente a cidade que você mora, assim. E... Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se você deseja aí que eu... Que eu faça aí algum... Algum tour aí pela cidade onde você mora aí. Deixa nos comentários aí, beleza? Falou, é nóis. Fala, meus amigos, beleza? ADM Execute. Hoje, pessoal, estou aqui pra mostrar pra vocês...